Bom dia, bom dia a todos. Ok, você pode dizer oi ao Portugal, meus amigos. O cara que você limpa a sala. O serviço de sala. Sim, o serviço de sala. Eu coloco os bagas aqui e os snickers, ok? É bom te conhecer, mano. Você é de... Eu sou de Bangladesh. Bangladesh, ok. Eu sou de Bangladesh. Tudo bom para você, ok? Muito obrigado. É bom te conhecer, mano. Ok. Você fecha a porta? Ok, não tem problema. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Bem pessoal, vou deixar este pequeno paraíso aqui em frente à praia porque eu vou mudar para os bangalôs em cima da água. Está muito sola, quase que nem consigo abrir os olhos. Portanto, neste vídeo vou-vos mostrar outras coisas que não mostrei no vídeo anterior. É isso que nós vamos ver. Um pouco mais deste paraíso que é o Sun Island Resort. Portanto deixem-se de estar aí. Vejam sempre o vídeo até ao fim. Não se esqueçam e se ainda não subscreveste o meu canal, carrega aí no sininho. E para acompanhares os meus vídeos todas as semanas. Até já. Bem, meus amigos, já estou a chegar aqui à recepção. Aqui é onde nós apanhamos aqueles carrinhos que nos levavam até aos quartos e onde apanhamos as bicicletas. E podemos a estacionar sempre que vamos até aqui ou andamos de um lado para o outro. Eu vou entregar as chaves da minha antiga habitação e já estamos na recepção para apanhar as chaves da casa em cima da praia. Olha aqui. Olha, a meia hora à espera deles. Olha para isto. Olha eles aqui. Olha, a meia hora. Olha, a meia hora. Olha, a meia hora que tu a espera deles. Olha, a meia hora que tu a espera deles. Olha aqui o Pedro e o João a tratar do meu quarto. Olha, já temos as chaves novas. Nós vamos para o 370. Ok, ok. Para vocês ficarem com uma ideia, portanto aqui para dentro a ideia é a recepção. E aqui deste lado, a caminho dos nossos bangalôs, em cima da água, temos... Olha, aqui também está o João, também já. Está o Diogo. Olha, os campos de vóley são aqui que eu vou vos mostrar. Vamos lá. O que é que tem mais aqui é campos de ténis, né? E campos de básquetes. Vamos lá a ver. Bem, como vocês podem ver isto é tudo muito perto e é perto da recepção. A recepção fica ali. O campo de vóley é atrás de mim. O campo de básquetes fica mesmo ao lado do campo de vóley. E aqui tem os campos de ténis. Também existe campo de futebol, hein? Lá mais para o fundo. O campo de futebol, também é muito perto ali do campo de ténis. Olhem aqui. E do campo de básquetes e do campo de vóley. Mas este campo de futebol, realmente, de todos os outros esportes, este é o que está menos estimado, digamos assim. E também descobri uma coisa muito fixe que eu tenho visto nos canais de YouTube sobre viagens antes de conhecer a ilha, que é esta ruazinha que está aqui que é espetacular, que é muito famosa. Olhem aqui. Para tirar fotos. Estão a ver? Acho que vou dar a volta aqui ao pessoal que está comigo para depois tirarmos aqui umas fotos ao final do dia. Vamos deixar aqui os campos de desporto aqui para trás e a recepção e vamos a caminho então da praia deste lado da ilha onde está os bangalôs sobre a água e vamos passar pelo spa. As filmagens do spa eu já as fiz ontem, portanto, não as vou fazer agora de seguida. É só, vou só vos mostrar aqui a passagem pela porta para vocês perceberem onde é que ela fica situada. mas as filmagens foram realizadas ontem quando eu levei uma mensagem espetacular de 2 horas e é isso que vocês vão ver agora. por isso, não se esqueçam de continuar aqui a ver o vídeo. e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá, bom dia. já estou aqui ao pé do meu cacife. Vou, vou vos mostrar velho. Vou ter que vestir isto, está aqui. Tirar a roupa toda. Não vou poder filmar a massagem. Mas, mas vou ter que vestir isto e tirar a roupa e vou estar 2 horas ali num tratamento especial neste spa. Já vos dou o resultado sobre, pelo menos a minha opinião em relação a esta massagem aqui. Vamos lá. Bem, eu pedi o meu telefone porque agora estou a levar um banho de meia hora. Estou cheio de pétalas, vocês já vão ver a banheira. Eu levei uma massagem de uma hora com tratamento depois também facial, um tratamento ao corpo espetacular e vou-vos mostrar o sítio onde eu levei a massagem. Não é barata. São 165 dólares, mas são 2 horas maravilhosas. É uma experiência que se vocês puderem e se vierem até aqui, têm que fazer. Vou-vos mostrar o sítio onde eu levei a massagem. Tchau, tchau. 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 Olha pessoal, é assim, esta parte aqui da ilha, vou virar aí um bocadinho de João, é onde estão as raias ao final do dia, por volta das 5 da tarde, 6 horas, quando eles vêm alimentar as raias e toda a gente vem aqui tirar umas fotografias com elas, ok? E este lado da ilha, aqui, também tem menos pedras junto à água, ok? Bora, vamos para o nosso Bangalore, vamos embora. Olhem para este paraíso, olhem este paraíso aqui, olhem aqui, olhem. Estamos a chegar ao nosso Bangalore sobre a água, olhem este azul, esta cor fantástica, olha, eu vou ser sincero com uma coisa, eu gosto de um tipo de férias onde tem mais atividade a nível de conhecimento, exploração de cidades, de mercados, de templos, claro que me sabe sempre bem fazer umas férias aqui na praia, e eu não pensei que pudesse gostar tanto de estar 8 dias só na praia, porque este sítio é realmente fabuloso, é muito bonito, as coisas são muito simpáticas, e este azul, e eu já estive em países maravilhosos na Ásia, mas este azul é realmente único, e é um sítio fantástico para se namorar, para quem quiser vir em casal, é realmente o sítio ideal, mora lá conhecer o nosso quarto. Olhem, não vamos ficar muito longe dos tubarões, porque os tubarões estão aqui perto, apesar de eu não os vir, eles só aparecem mais ao final do dia. João, aqui está, olha só o nosso bangalô, olha ali a varandazinha ali daquele lado, bem, vamos lá então conhecer a nossa casa. Ok, mora lá, mora lá, mora lá, abre lá João, abre lá, mora lá, espetáculo, aí vamos nós, aí, olhem aqui, camas paradas, camas paradas, exatamente, oh João, exatamente, não há caras paradas, não há caras, oh João, abre aqui esta porta, para a gente ir já direitinhos ali, acho que tem um trinco que tens que tirar, vamos lá, estás pronto? Vamos lá, é espetáculo. Meus amigos, e outra coisa, as casas, os bangalôs que estão virados para este lado da ilha, são os que estão virados para o pôr do sol, ok? Portanto, estejam atentos, sempre que vierem até aqui, olhem o drone, e quiserem ficar nos bangalôs sobre a água, peçam na recepção ou na vossa agência de viagens, para ficarem do lado do pôr do sol. Então, pessoal, é fixe, não é? Vamos ver o resto aqui do apartamento, onde é que estão a casa de banho? Abre aí Diogo, abre aí, força, deixa-me entrar, deixa-me entrar, olha para isto, espetáculo. Ah, e temos aqui outra porta, Diogo, abre aí por favor. Olhem lá, para irmos diretamente, darmos aqui um grande mergulho ao lado dos tubarões. O senhor veio-nos entregar as malas que estavam no outro quarto, é esse? É esse? Ah, eu sei, muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau, tchau. Já vieram, a minha mala estragou-se, uma desgraça. Não me disseram é que esta zona da ilha era mal frequentada, porque vocês imaginam, olha, 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 mal frequentada esta zona, este senhor é meu vizinho, durante 2 dias, eu vou sofrer muito, diz-me lá, chá, 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 chá. Quem é? My friend. From? From? From Maldivas, no Bangladesh, no Pakistan, no Maldivas. Ok, nice guy. Very nice guy. Thank you guy, thank you, let's go. Vamos agora, é bem, eu não ia fazer isto no YouTube, mas vou-vos dizer, temos que fazer o teste, temos que enfiar agora o cotanete, não sei o quê. Vá, até já, mara lá. Nós já apanhámos várias vezes aqui o staff do hotel, que vai subir as árvores, sobe as árvores, umas com a ajuda de um escadote de outras vezes nem tanto, depende da árvore, para apanhar uns cocos, porque eu também vou-vos mostrar umas imagens de um outro dia em que eles foram buscar uns cocos para nós. Vamos lá ver isso. Vá, que é a primeira vez. Vá, que é a primeira vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E que é só o acesso à praia é em 3, 4 passos É maravilhoso, olhem lá Esta areia aqui deste lado é melhor Do que daquele lado lá da ilha Está bem? Bora lá, vou-vos mostrar estas casas que eu estou a fazer em outra Olha, vou-vos mostrar estas casas novas Maravilha, não é? Isto ainda está tudo aqui Deixa eu ver se eu posso Ainda nestas estão mobiladas Está tudo em obras Mas isto para vos dizer João, a areia daqui tem menos pedragulho, não é? Espetáculo A areia aqui é muito mais macia Mais macia ainda Portanto, na zona onde nós estávamos Que era maravilhoso É o paraíso Só que esta tem este pormenor Que a areia realmente é muito mais macia Olhem lá Olhem a quantidade de De casas novas que eles estão A construir Esta é uma das ilhas que tem mais procura Até porque é uma das maiores ilhas Estão a ver eles aqui Nas obras A largar este espaço todo aqui Está mesmo em frente à praia Vamos lá continuar a descobrir este lado Da ilha Bem, esta é a zona Esta é a zona onde as casas já estão prontas Vejam só Este sítio aqui ainda é mais reservado E as casas ainda estão mais em cima da água Que tem estas piscinas Estão a ver E a areia aqui ainda é Melhor, mais suave Do que onde nós estávamos Tudo é lindo Pronto Este tem aqui alguns pormenores Que realmente estes acabamentos desta casa Olhem lá Ainda torna as férias ainda mais Uma maravilha ainda maior Bom, agora viemos para a parte de dentro Estas são as casinhas que têm as piscinas Que dão à praia Olhem, isto é um restaurante Que eles têm só de saladas Mas que neste momento Não está em funcionamento Mas que parece lindíssimo Olhem lá Um restaurante mais pequenino Mesmo no meio da natureza Vou-vos dar aqui umas imagens Mara lá Olhem tão giro que este restaurante tem Olha, tem aqui também Olha aqui as hortas Olhem tão giro Lindíssimo, não é? É pá, que pena que este restaurante está Que pena que este restaurante está fechado Olhem só Realmente este restaurante é lindíssimo Que pena estar fechado Bem giro este restaurante, não se esqueçam É o das saladas Pode ser que quando vocês vierem até aqui Já esteja em funcionamento Vamos continuar a ver este lado da ilha Até ao final Bora lá E já chegámos aqui a este extremo da ilha Onde está o Beach Bar Tem que procurar pelo Beach Bar Tem aqui um barzinho e tudo Para vocês também poderem comer Beber qualquer coisa Tem aluguer de bicicletas E aqui sim É o único lugar onde vocês podem alugar Um barco, uma mota d'água Olhem aqui Padwell Enfim, tem vários desportos d'água Que vocês podem realizar Portanto, não se esqueçam Para procurar pelo Beach Bar Eu estou aqui com Mojude Meu nome é Mojude Você é de? Eu sou de Maldives Ah, você é de aqui Sim Muito bom Mojude, você tem um barco Sim Você tem um cano Cano Camarone Camarone Pedalboats Pedalboats Ok, nós temos tudo para fazer na água Sim Escute, o que é gratuito aqui? É o cano? Nós temos cano gratuito E windsurfing gratuito Windsurfing gratuito É também gratuito Sim Oh, bom Windsurfing gratuito Se você conhece como windsurf Ah, ok Ok E eu preciso aprender primeiro Se eu o conheço, eu posso fazer-lhe gratuito. Se eu não sei como fazer-lhe, eu tenho que ter leituras. Leituras e cursos. Ah, eu tenho cursos. Ok. Mas, gratuito, nós temos o cano e o surf, se eu quiser. Ok. Obrigado. Muito obrigado. Diga-lhe para Portugal, ok? Ok. Você segue o meu canal de Youtube. Ok. Até já, até já. Olha aqui, muito simpática. As pessoas são maravilhosas. Já deu para perceber então que vocês aqui podem fazer este esporte todos. Olha aqui também, mota de água, estão a ver. Bem, eu até tenho dificuldade em abrir os olhos. Meus amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu tenho outros sobre as Maldivas que vocês podem procurar aqui no meu canal. Subscrevam, subscrevam o meu canal, assim também me ajudam a crescer. Vejam nas minhas redes sociais, quer no Instagram, quer no Facebook. Também tenho lá várias fotografias e várias pequenas stories para vocês irem acompanhando. E um beijinho, até à próxima, espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Beijinho das Maldivas a toda a gente.